Programas nos governos federal devem movimentar no setor da construção civil cerca de R$ 132 bilhões nos próximos anos. De acordo com um estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, o setor também deverá gerar milhões de empregos. O levantamento da Firjan calculou os aportes financeiros de quase R$ 347 bilhões no setor de infraestrutura e de mais de R$ 316 bilhões na habitação até 2026, somando cerca de R$ 663 bilhões. Além disso, há um potencial de geração de empregos que ultrapassa os R$ 2 milhões. O estudo pesquisou contratos feitos através de concessões, PPPs e do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Com isso, a construção civil retoma uma força que teve nos dois primeiros mandatos do presidente Lula, além de levar o investimento para outras áreas. Dos R$ 132 bilhões que vão aquecer o setor, mais de R$ 10 bilhões vão para as obras em si, enquanto na metalurgia esse valor vai superar R$ 18 bilhões.